Ogo no pei, mara, vou cair a lá soba Ooxu, ina e jana, ina e manja Ogo no pei, mara, vou cair a lá soba Ooxu, ina e jana, ina e manja São rainhas de mar No mar vou trabalhar Meu bem querer, minha jangada vai sair Pro mar vou trabalhar Meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe bom, eu vou trazer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe bom, eu vou trazer Iemanja! Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe bom, eu vou trazer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe bom, eu vou trazer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer